Vai fazer a prova do DPEM e não sabe nem por onde começar o raciocínio lógico? Então, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e, nesse vídeo, eu vou te ensinar como aprender raciocínio lógico. Essa é a parte 9 dessa série de vídeos que estamos fazendo para o DPEM. Toda quarta, às 21h15. Então, vem comigo para quebrar tudo. Vem cá, ó. Considerando a matriz, ali está a matriz, julgue o próximo item. Se B é igual a metade de A, então, o determinante de B é maior que 200. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, galera, existe uma propriedade. Antes de tudo, você tem que saber essa propriedade. Se você tem aqui uma matriz, cujo determinante dela é a determinante de A, e se você tem uma outra matriz, que é, por exemplo, deixa eu melhorar. Se você tem uma matriz A, se você tem uma matriz A, e você tem uma outra matriz, que é obtida multiplicando A, a matriz A por qualquer outro número, o determinante dessa nova matriz, determinante dessa nova matriz, que é K vezes A, vai ser sempre o número que eu multipliquei elevado à ordem vezes o determinante da matriz antiga. N é a ordem. O que é a ordem da matriz? A ordem da matriz é a quantidade de linhas e colunas que ela tem. Tudo bem? E K é o número que eu multiplico. Beleza? É o número que eu multipliquei. Beleza? Nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Aí fica mais claro. Por quê? A matriz A, qual é a ordem dela? A ordem é o quê? Quantas linhas e colunas ela tem. A ordem dela é 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, o que eu vou fazer para achar o determinante da matriz B, que é meio de A? Eu vou ter que fazer o número que eu multipliquei meio elevado à ordem da matriz, que é 3, vezes o determinante da matriz anterior. Beleza? Então, det de meio de A vai ser o número que eu multipliquei elevado à ordem vezes o determinante da matriz anterior. Só que, para isso, eu tenho que encontrar o determinante dela. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer para achar o determinante da matriz A, Renato? Vem comigo! 2, 4, 0. 0, 10, 2. 10, 20, 40. Para achar o determinante da matriz de ordem 3, você faz isso. Você repete as duas primeiras colunas aqui ao lado. 2, 4, 0. 0, 10, 2. E vai multiplicando. Sempre que estiver indo, mantenha o sinal. Quando estiver voltando, você troca o sinal. Beleza? Vamos lá. Vou botar aqui para achar o det de A. Vem comigo. Como é que vai ficar o det de A? Uma vez que eu tenho encontrado o det de A, eu mato a questão. Vamos lá? 2, 10, 20. vezes 40, 800. 800. 0 vezes 0, 0. 10 vezes 4, 40. Vez 2, 80. Mais 80. Agora que eu estou voltando, eu tenho que trocar o sinal. 0 vezes 4, vezes 40, dá 0. 2 vezes 20, 40. Vez 2, 80. Então, vou botar aqui menos 80. Por que menos 80? porque eu estou voltando, né? Beleza? 2 vezes 2, 4. Vez 20, 80. Estou voltando, é menos. 10 vezes 10, 0. Tem 0? Então, aqui, corto, corto. Tuf, tuf. O det de A é 800. Beleza? O det de A é 800. Esse é o det de A. Tudo lindo para o det de A. O det de A é 800. Ok, ok. O det de A é 800. Maravilha. Agora, eu posso achar o det que eu quero. Porque vai ser meio elevado ao cubo vezes o det de A, que é 800. O det que eu quero. Deixa eu a tela aqui. Meio elevado ao cubo é 1 oitavo. Então, vai ficar 1 oitavo vezes 800. Aí, eu venho aqui, olha. Tuf, tuf. 800 por 8. Isso daí dá 100. Acabou. Então, o det que eu estou buscando é 100. Ele falou que era maior que 200. Então, não é maior. Nosso item está errado. Como não é maior, nosso item está errado. zero trauma, zero trauma, zero trauma. Não é maior, item errado. Show? Então, é isso. Determinante, né? Um assunto que não costuma cair muito, mas, às vezes, aparece. E aí, você aprendeu. Bora ver a próxima. Vamos lá. Próxima questão. O que diz para a gente? Questão já de lógica. O que essa questão fala para nós? Ao comentar a respeito da qualidade de serviços prestados por uma empresa, um cliente fez as seguintes afirmações. Pá, pá, pá. Não vou ler. Ele diz, se P3 for falsa, então, o serviço prestado é bom, é rápido e é barato. Então, eu tenho que focar só na P3. Eu vou jogar a P3 aqui embaixo para mim para ficar mais fácil para eu ver. Tá bom? Vou jogar a P3 aqui para mim. Ctrl C, Ctrl V, beleza. Essa é a P3. Pronto, essa é a P3. Beleza? Agora, eu vou resolver. Ele fala que a P3 é falsa. Então, ele falou que isso tudo aqui é falso. Mas, você vê que tem um E aqui, mas também vê que tem o Centão aqui. Quem manda para dar falsa é o Centão. Tabuada lógica do Centão diz o quê? Vera Fischer é falsa. Então, aqui é V e aqui é F. Beleza? Vera Fischer é falsa. Tabuada lógica. Vera Fischer é falsa. Então, V e F. Aqui dentro, galera, para dar V, o E para dar V, tem que ser tudo verdadeiro. Então, rápido é verdadeiro. Barato é verdadeiro. Show? Então, vamos lá. Vamos ver se o que ele afirmou está certo. O serviço é bom. Não será bom é falso. Então, ele é bom. Verdadeiro. É rápido. Verdadeiro. E é barato. Verdadeiro. Opa! O item está certo. Acabou. Nosso item está certíssimo. Zero trauma, né? O item está certíssimo. Zero trauma. Ele é bom, é rápido e é barato. Certo. Tranquilo? Questão que a gente usa aí a tabuada para não errar mais. Então, bora lá. Próximo. Dos 45 alunos, sublinhei de uma sala de aula, apenas 10 praticam algum tipo de esporte. Se dois alunos dessa sala forem escolhidos aleatoriamente, então a probabilidade de que ambos pratiquem algum tipo de esporte será igual a 1,22 avos. Aí você, meu Deus. Vamos lá. Primeira coisa. O que é probabilidade, pessoal? Probabilidade Probabilidade é igual ao quê, galera? O que eu quero sobre o total. Probabilidade é isso. É o que eu quero sobre o total. Isso é probabilidade. É o que eu quero sobre o total. Aí você vê que 10 praticam algum esporte. Então, quantos praticam algum esporte? 10. E eu tenho um total de 45 alunos. Agora ele quer a probabilidade de você escolher dois alunos e ambos pratiquem esportes. Então, ele quer a probabilidade do quê, galera? Do primeiro escolhido praticar esporte e do segundo escolhido praticar esporte também. Galera, se liga. Toda vez que aparecer o E na probabilidade, você faz o quê? Você multiplica. Ah, é sempre assim, Renato? Só toda vez. Apareceu o E na probabilidade, você multiplica. Então, esporte e esporte. Vamos lá. O que eu quero? O primeiro praticar esporte. Quantos eu tenho? 10. Num total de 45. Por que 10 num total de 45? Eu tenho 10 pessoas que praticam algum tipo de esporte num total de 45. vezes o segundo praticar esporte. Galera, para eu escolher o segundo que pratica esporte, eu vou ter 9 num total de 44. Por que 9 num total de 44? Gente, eu tinha 10 no primeiro. No segundo, eu só tenho 9, né? Porque um já foi escolhido. A mesma coisa para o total. Beleza? Agora, vamos simplificar essa brincadeira. Vamos começar a simplificar aqui. Pessoal, você pode simplificar um de cima com um de baixo. Então, eu vou simplificar o 9. 45. Tuf, tuf. O que eu estou fazendo? Eu estou dividindo os dois por 9. Aqui vai ficar 9. 1. E aqui vai ficar 5. Aí vai ficar assim. Eu vou organizar a casa para não ficar zoneado. 10 sobre 5 vezes 1 sobre 44. Beleza? Aí eu venho aqui, ó. Tuf, tuf. 10 com 5 dá 2, né? Vou trazer para cá para ficar melhor para você. Ficar melhor para você ver. Trazer para cá para ficar melhor para você ver. Tuf. Então, vamos lá. Vai ficar 10 para 5 dá 2 vezes 1 sobre 44. Beleza? Aí, tuf, tuf. Dividi aqui por 2. Logo, meu resultado é 1 sobre 22. Acabou. 1 sobre 22 é o que o esporte será. Então, o item está... O item está... Nosso item está certíssimo, né? Nosso item está certo. Beleza? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. O item está certíssimo, certíssimo, certíssimo. Maravilha, maravilha, maravilha. Tudo lindo. Show, né? Questão legal de probabilidade para a gente não errar mais. Então, bora lá. Para a próxima. Considera a situação hipotética em que a corporação policial de uma pequena cidade seja formada por um efetivo de 12 soldados. Nesse caso, a quantidade de grupos distintos constituídos por apenas 2 desses soldados que o comandante poderá formar para o cumprimento de determinada missão é igual a 66. Galera, se eu quero formar grupo com mais de 1, probleminha de combinação. Acabou. Então, nós vamos ter que fazer uma combinação de 12 para 2. É isso mesmo. Combinação de 12 para 2. Acabou. Combinação de 12 para 2. Caraca, Renato, como é que eu faço para resolver a combinação de 12 para 2? Aí tem o macetão, eu vou voltar aqui para falar com vocês. Como é que é esse macete, galera? Você vai fazer na sua mão, não precisa de fórmula. Pega a visão. 12 abre 2. Como é que é? Você vai fazer 12, quem está antes, 11. Você pega o 12, a parte de cima sempre é assim. 12 abre 2, você faz na mão. Você vai pegar o 12 e quem está antes dele, que é 11. Então, vai ficar 12 vezes 11. Se fosse 12, abre 3. Você vai fazer na mão. 12, 11, 10. Acabou. Beleza? Essa é a parte de cima. A parte de baixo, você olha para cima e bota fatorial. Tem 2 em cima, bota 2 fatorial embaixo. Tudo bem? Então, aqui vai ficar 12 vezes 11 sobre 2 fatorial, que é 2. Beleza? Olha, tuf, tuf, dá 6. 6 vezes 11 é 66. Beleza? Então, está aí. Ele falou que era igual a 66. o item está certo. É igual a 66. Então, o nosso item está certíssimo, 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 certíssimo. Zero trauma, né? Sem problema algum. Se tu quer aprender a combinação, cara, aqui na busca do YouTube, tu joga combinação MPP. Vai ter um vídeo onde a gente explica passo a passo isso daí. Tá? E aí, tu vai aprender esse macete maravilhoso. Show de bola? E se você seguir tudo que eu estou te ensinando, cara, vai acontecer a mesma coisa com você que aconteceu com a Valkyrie. Olha que legal. Olá, Marcão e Renato. Sempre fui péssima em matemática, né? Sempre fui péssima em matemática. Raciocínio lógico, então, não tinha nem ideia por onde começar. Achei vocês no YouTube, daí tudo mudou. Eu assisti as aulas, comecei a compreender melhor, pois a forma que vocês ensinam é muito simples. Só não aprende quem não quer. Moro em Promissão, São Paulo, e prestei concurso em Penápolis. Passei bem. Tive um bom desempenho em matemática e raciocínio lógico. Na verdade, um ótimo desempenho. Eu agradeço muito a vocês, primeiramente a Deus e com a ajuda de vocês conseguir a tão sonhada vaga como concursada. Já estou trabalhando desde março. Gratidão eterna, pois antes de estudar com vocês, o que me barrava nas provas de concurso era a matemática. Tio Marcão e tio Renato, vocês ajudam muito mais do que são ajudados. Fazem a diferença na vida de muitos. Que Deus os abençoe grandemente. Tenho idade quase para ser a avó de vocês, mas dou risada quando falam tio. Abração, Valkyria Árvores. Valkyria, esse é o nosso combustível, saber que nós participamos da transformação da sua vida. Esse é o nosso propósito. E se você está vendo esse vídeo, chegou até aqui, esse é o nosso propósito, ajudar você de alguma maneira. e se você quer ir mais rápido e com a nossa orientação, aí tem o nosso curso para o DPEM. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do curso. Clica, assiste uma aula do próprio curso, vê os casos de sucesso, vê os bônus que nós preparamos para vocês e vem estudar com a gente para o DPEM, que eu tenho certeza que vai ser o teu melhor investimento. E você vai usar a raciocínio lógico a seu favor. Beleza? E se não está no teu momento também, não tem problema, continua aqui com a gente no YouTube, vai ser um prazer participar dessa vida. Agora vamos lá. Redes sociais, as minhas estão aqui e aqui estão as do Matemática para passar. Segue lá, todo dia tem vídeo novo, tá? E aquela mensagem. Quer saber o sentido da vida? Para frente. Galera, se tu quer saber o sentido da vida, para onde? Para frente. A gente sempre vai em frente, rumo ao nosso objetivo. Beleza? Então faz isso. Vamos em vista para frente, para cima, quebrar tudo. Beleza? Galera, muito obrigado. Aguardo vocês nas aulas do curso e nas aulas aqui do YouTube também. Um abraço. Família MPP. Tamo junto.